Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes e vamos nesse vídeo falar com o signo de peixes, meus peixinhos lindos. Sol, lua ou ascendente em peixes com uma mensagem para o amor para o mês de março de 2020. Então eu vou trazer para vocês essa tiragem com esse novo quadro aqui no canal e quero que vocês me deem um retorno, se vocês gostaram, se vocês curtiram e se eu posso continuar aí com esse formato para os próximos meses, tá bom peixinhos? Para essa tiragem eu vou usar o Zodiac Oracle, o Tarot Quântico, o Tarot da Magia Sexual e o Oráculo dos Anjos do Amor para a mensagem aí do universo, para o amor, para meus peixinhos, tá bom? Então vamos iniciar. Me conecto para trazer a leitura para o signo de peixes, sol, lua ou ascendente, quais as energias para o amor para março de 2020, qual a mensagem, qual a orientação do universo e da espiritualidade para meus piscianos? Peixes, 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 março de 2020. Energia aí para vocês, temos aqui a energia de Urano, então Urano é o regente do signo de Aquário, Urano traz a movimentação, as transformações, mudanças rápidas, mudanças necessárias, né? Urano nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca para progredir, para andar, para buscar o novo, para abrir a mente, para conhecer, né? Para ir muito aí para a vida, para ir muito aí para o mundo. É mais ou menos como se fosse o mês onde vocês saíssem muito do mundo de vocês, do mundo fechado, né? E se abrisse para viver aí situações novas e revolucionárias na vida de vocês. Mensagem do tarô da magia sexual, qual a energia para para meus peixinhos, para o mês de março de 2020? Qual a mensagem? Para peixes, março de 2020. Uau, que lindo! Olha só, temos aqui para vocês a energia do 10 de Copas. Copas fala aí do elemento água, que é o elemento de vocês, né? Então Copas fala muito da realização amorosa, da realização familiar, da alegria, da fertilidade, da paixão. Eu chamo essa carta de a fada mágica, a fada mágica do tarô, né? Então é como se uma fadinha viesse com a sua varinha de condão, plim, tocasse na cabecinha de vocês, né? E abençoasse o amor, o romance e as uniões, tá? Com bastante amorosidade, bastante fertilidade. Deixa eu ler a mensagem específica aqui desse tarô pra vocês. 10 de Copas. É a união entre os enamorados, as relações que dão continuidade e também a força para se formar uma família, né? O 10 de Copas fala muito de casamento, de uniões, de família, daquela energia bem familiar mesmo, tá? Então energia forte aí pra vocês, né? Prenunciando mudanças, melhorias no amor, revoluções e muito, muito, muito amor. Mensagem do oráculo dos anjos, qual a mensagem da espiritualidade, dos anjos do amor para meus peixinhos para o mês de março de 2020, qual a energia, qual a mensagem para peixes? Então peixes, a primeira carta que caiu aqui fala da sua energia. Então essa carta é a carta dos controles, tá? Ela pede que você não seja uma pessoa controladora, que você não tente controlar, manipular, amarrar ninguém, né? Que você solte, apenas confie no fluxo do universo, confie no fluxo do amor e solte. O amor ele é livre, o amor ele acontece de uma forma natural, de uma forma bem espontânea, tá? Então nada de ansiedade, nada de controle e libera, entrega para o universo. Quais os seus sentimentos e atitudes do passado? Aqui no passado vem a carta do amor próprio. Então eu acredito que de um passado recente para cá, vocês entenderam a necessidade de você se respeitar, de você se amar, de você se valorizar, né? De você se colocar em primeiro lugar, porque somente com essa atitude você pode atrair aí para você, melhorar o seu relacionamento ou atrair aí para a sua vida uma pessoa que realmente te valoriza. Quando nós nos valorizamos, nós sabemos o nosso valor, nós nos amamos, nós nos respeitamos, as outras pessoas, consequentemente, elas também agem dessa forma conosco. Quais foram as suas ações do passado? A carta da criança. A criança, ela fala muito aí de energias juvenis, né? Então eu acho que muitos de vocês estão buscando a felicidade, buscando um novo amor, buscando um relacionamento, buscando descomplicar a vida, ser mais leve, cuidar da sua criança interior. E muitos de vocês entenderam também aí a questão da maturidade emocional, né? Então não ter atitudes infantis, não ter atitudes imaturas, né? Não agirem por impulso, nem por birra. E com certeza isso vai aí refletir no seu momento atual. O conselho do universo para você. Então vem aqui a carta da separação. Eu acho que alguns de vocês estão vivendo uma separação, alguns de vocês viveram uma separação no seu passado. Isso ainda pode estar refletindo aí no seu coração. E muitos de vocês também se sentem meio que separados, né? Do seu amor, sabe? Tipo aquela solidão a dois. É como se você sentisse para quem está em um relacionamento que de repente vocês estão se perdendo, vocês estão se separando. Ou também muitas pessoas estão vivendo aqui um relacionamento à distância, né? Existe a necessidade de você administrar essa situação e administrar aí esse sentimento. Até um sentimento de melancolia também, tá? Quais são os seus sentimentos e ideias atuais? Temos aqui a carta da decepção. Muitos de vocês, eu sinto que estão meio que decepcionados com o relacionamento, decepcionados com o amor. Muitos de vocês passaram por algum tipo de desilusão, decepção, né? E isso está pegando muito aí na energia e no coração de vocês. Por isso que vem ali a energia de urano, que são as mudanças rápidas, né? É você subir, é você crescer, é você sair dessa situação de controle, de alguma coisa que está te prendendo, está te amarrando. Algo que você perdeu, algo aí que você passou também por decepção ou por desilusão. Onde essa situação está indo? Para onde isso está te levando? Dê a essa relação uma chance. Trabalhe essa parceria. Então, você que está em um relacionamento, o oráculo fala para você, não se separe. Não é o momento, tá? Dê a essa relação mais uma chance. Se esforce. Trabalhe essa parceria. Porque pode ter uma belíssima reconciliação, pode ter um belíssimo resgate do amor. E você que está sozinho, pode aparecer uma pessoa e você pode olhar e falar, não é o que eu quero, não é o que eu estou esperando. Mas o oráculo fala, dê uma chance. Dê a esse relacionamento uma chance, né? Trabalhe essa parceria, porque pode ser algo muito bom para você. E o conselho do universo para o futuro. Gente, praticamente todos os signos saiu aqui essa carta, tá? Então, o universo fala para você. Abra os olhos, abra o coração, abra a mente. Preste atenção. Os sinais que você está pedindo, eles virão para você. O universo vai te mostrar, o universo vai te trazer respostas, tá? O universo vai te mostrar claramente algo super importante em relação a alguém, em relação ao amor, em relação a você mesmo. Que você precisa saber. Isso vai acontecer esse mês de março, tá bom, peixinhos? Vamos para a harmonização quântica. Limpar, harmonizar, desbloquear e colocar aí o amor em ordem divina. Então, esse tarô, ele envia e emite frequências quânticas, tá? Para harmonizar a sua vida e os seus relacionamentos afetivos. Me conecto, me conecto com o signo de peixes, sol, lua e ascendente, para trazer harmonização quântica, para limpar, harmonizar, desbloquear e colocar em ordem divina o amor, o emocional e os relacionamentos afetivos para todas as pessoas de peixes que se conectarem comigo através deste vídeo. Qual a frequência deve ser ancorada? Então, olha só pessoal, essa carta, ela se chama geocron e essas cartas do naipe verde, elas limpam, tá? Então, limpam a sua energia. Quando essa carta sai numa leitura, ela fala de energias negativas, que pode tanto estar atuando no seu corpo físico, como também no seu emocional e acabam afetando o seu ambiente, ok? Então, essa frequência, ela limpa e harmoniza o seu emocional, o amor, o seu ambiente, a sua casa, tá? E coloca aí essa situação em ordem divina. Então, para vocês, frequências de limpeza e de harmonização, tá bom, peixes? Em nome da divina presença, eu sou de Cíntia Bernardes, eu ativo, envio e ancoro a partir de agora, no tempo certo, na dose exata e necessária para colocar em ordem divina a vida afetiva e amorosa de peixes, limpando, harmonizando e desbloqueando, ativando e ancorando essa frequência na vida deles e em quem mais o plano divino quiser incluir neste momento. Pulsa em ordem divina, pulsa em ordem divina, pulsa em ordem divina, gratidão, gratidão, gratidão. E assim é. Ok, meus amores? Então, super beijo no coração de todos. Feliz aniversário a todos vocês que aniversariam aí no mês de março. Espero que vocês gostem. E até a próxima. Tchau, tchau.